A paz do Senhor Jesus está começando mais um programa EVD em seu lar, programa que é realizado pelo Departamento de Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, o qual queremos deixar aqui externado nosso abraço, nosso carinho e gratidão por todo apoio prestado a esse tão importante Departamento da Igreja. Na coordenação geral da Escola Dominical está o pastor Josias Rosa, o qual eu tenho a honra de estar representando nesta aula, nesta preciosa aula aqui com vocês. E juntamente com ele na coordenação, o pastor Eliezer Fagundes, o pastor Anderson Nunes e o pastor Ivaldo, que também hoje é um dos nossos professores, daqui a pouco vamos fazer então a sua devida apresentação. Queridos, nós estamos aqui também sintonizados com você através das ondas da rádio 107,5, por isso também já dou aqui as boas-vindas a você que está nos escutando aí através da rádio, do seu carro, onde você estiver sendo alcançado através da minha voz e da voz do professor que vai estar comentando a lição de hoje, que é a lição do dia 4 de dezembro, a lição 10 desse quarto trimestre de 2022, que tem como tema, como título, a restauração nacional e espiritual de Israel. Eu quero já apresentar com muito carinho o professor que foi convidado para ministrar para você esta preciosa aula, que é o pastor Ivaldo, que também é o quarto coordenador da Escola Bíblica Dominical, pastor também da Iádio Vigorelli. Paz do senhor, pastor Ivaldo. Paz do senhor, pastor Eduardo Sonego. Uma satisfação muito grande poder estar aqui para comentarmos mais uma preciosa lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Obrigado, pastor Ivaldo. Como já falei anteriormente, a nossa lição é a lição de número 10, com o título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. O textuário dessa lição nos diz o seguinte. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esse texto está registrado em Romanos capítulo 11, versículo 26. A verdade prática dessa lição nos diz o seguinte. A chamada divina, a restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Glória a Deus. Tenho certeza que será uma aula muito produtiva. Nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada em Ezequiel 37, do 1 ao 14. Eu quero deixar que você, que está nos acompanhando, com certeza você já pegou aí a sua lição, já pegou a sua bíblia para acompanhar as referências bibliográficas e bibliológicas que serão citadas aqui. Então, pegue a sua lição e leia esse capítulo que está registrado na leitura bíblica em classe, faça uma meditação e com certeza você vai ser abençoado para nós darmos então seguimento à nossa aula. Na lição de hoje, nós temos três objetivos. O primeiro objetivo é apresentar o significado da visão do vale de ossos secos, explicar a dispersão dos judeus entre as nações e constatar o milagre do século XX. E também vamos trabalhar aqui dentro dessa lição, todo esse contexto histórico da restauração da nação de Israel, com certeza o pastor Ivaldo vai trabalhar conosco esse assunto e teremos grande proveito para essa tão importante lição, entendendo que Israel e Jerusalém é o termômetro da volta de Jesus. Nós precisamos estar atentos, observando sempre as movimentações que acontecem em Israel e em torno dela. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte, a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão de Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. E todo esse contexto social e espiritual está ligado a essa profecia registrada em Ezequiel 37. Nós teremos nesta lição três importantes tópicos. Eu quero comentar com você que é o seguinte, o primeiro é sobre o significado do vale de ossos secos, também sobre a dispersão dos judeus entre as nações, e o tópico 3 sobre o milagre do século XX. Pastor Ivaldo, para esse primeiro tópico, o que nós podemos aprender, Pastor Ivaldo, sobre essa tão importante lição e esse tópico de número 1? Muito bem, é uma lição de grande relevância para todos nós. Tanto a lição anterior de número 9 quanto a lição de número 10 são lições históricas. São lições que nos trazem um grande conhecimento acerca da nação de Israel. Mas antes de qualquer coisa, é bom que nós façamos ou tragamos o conceito de restauração. É bom nós lembrarmos que todos esses acontecimentos com a nação de Israel, isso é uma consequência da própria atitude da nação em desobedecer os mandamentos de Deus. Logo, são consequências dos seus pecados, das suas desobediências, e entra dentro de uma vontade permissiva de Deus, no intuito de consertar essa nação e tornar essa nação uma nação modelo, como Deus sempre desejou para toda a humanidade. Deus sempre quis que Israel fosse esta nação modelo. E nós estamos falando sobre a justiça divina, aqui estudando o livro de Ezequiel. E é bom nós entendermos agora que Ezequiel, como aquele que, de forma, digamos assim, hereditária, viria a ser o sacerdote, Deus muda agora a sua condição para exercer um segundo ministério, que é o ministério profético. E o ministério, por sinal, com grandes dificuldades, porque agora ele não está exercendo da sua liberdade como alguém que está vivendo na sua nação própria. Mas agora ele está em uma outra nação, que era a Babilônia. Estava ali na condição de cativo, como um prisioneiro de guerra. Mas ainda assim, Deus lhe usa como seu mensageiro para trazer mensagens, informações para a nação de Israel. É muito bom nós lembrarmos que no ano 597, quando Ezequiel é levado em uma segunda leva de escravos para a Babilônia, Deus começa a lhe usar, e em especial, com um dom muito especial, que é o dom de visão. O dom de visão. E nesse primeiro tópico, Ezequiel, ele tem essa visão. Uma visão de um vale de ossos secos. E o que dá para nós entendermos, pelas leituras, é que Deus, para que a sua mensagem, ela seja assim, muito compreensível aos seus ouvintes, dar-nos a entender que antes, antes de Ezequiel receber esta visão de Deus, Ezequiel esteve presente em um vale, para conhecer a realidade desse local, a realidade desse ambiente, que era o vale. E agora, Deus o toma em visão. Como está escrito em Ezequiel, Ezequiel 37.1, que também, ali Deus, lhe usa com esse mesmo dom. Então, vejamos que a Bíblia diz, e o Senhor me levou em espírito. Ezequiel, ele não vai fisicamente ao vale, mas ele vai espiritualmente. O Espírito Santo, ele dá essa possibilidade aos servos de Deus, para exercer determinados trabalhos dentro de um contexto metafísico, espiritual. E a Bíblia, ela vem corroborar, ela vem embasar essa condição, não apenas nesse texto de Ezequiel, mas nós podemos ver também, em Isaías, capítulo de número 6, versículo 1, que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías também teve essa condição de ser uma pessoa que exerceu esse dom de visão. E agora, o que é que nós podemos perceber? Que Ezequiel, em espírito, por intermédio desse dom de visão, ele vai até esse vale. E o que é que ele contempla nesse vale? Ele contempla muitos ossos. Ossos, por sinal, secos. Ossos secos. E já traduzindo o que significava aquela visão, era justamente a nação de Israel. A nação de Israel, que já passando aqui para o segundo ponto, que traz o significado desta visão, vai dizer que os próprios israelitas, uma vez que estavam na condição, agora, de cativos, eles tinham perdido a esperança. tinham perdido a esperança de viver uma vida livre na sua nação. E, como estavam agora em uma nação em que eles eram escravos, esse sentimento patriota lhes levava a desfalecer. Como israelitas, eles tinham, parece-me que, perdido toda uma condição de desenvolver essa esperança de poder voltar à sua terra natal, que era Jerusalém. E olha só, palavras deles mesmos. Ezequiel 37, 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. E eis que dizem, olha o que eles diziam, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Era como eles se sentiam, sem vida, sem esperança, sem qualquer perspectiva de sair daquela situação em que se encontravam. Muito bem, obrigado, pastor Ivaldo, por essa primeira explicação do tópico de número 1. Muito importantíssimo também frisar esta visão que o pastor Ivaldo trouxe de uma perspectiva preterista também, visando que esta mensagem de Ezequiel tem duas interpretações, uma preterista, uma futurista, que o pastor Ivaldo também vai tratar mais adiante. E me lembro agora, pastor Ivaldo, do Salmo 137, quando os judeus estavam cantando um hino junto aos rios da Babilônia, onde nós cantávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, como era amargosa a dor da saudade da pátria amada, da vontade de retornar a Jerusalém e de estar na sua casa. Mesmo que posteriormente, através do Império Medo-Persa, houve uma flexibilidade de os judeus ter mais liberdade econômica, religiosa, até na região da Babilônia, mas isso não tirava do coração deles o desejo de estar novamente na sua nação. Eu vejo, converso com muitos pastores que vão para fora do Brasil morar em outros países, eu tenho uma prima que foi morar nos Estados Unidos, e os primeiros dias, semanas e meses são confortáveis, e alguns países têm uma condição econômica melhor, de mais possibilidades, mas independente da condição que essa pessoa possa ter, chega um momento em que a saudade da sua terra bate, ele tem um desejo de voltar. Você imagina agora o sofrimento e o desejo daquela nação de voltar então a sua terra a Natal que era Jerusalém. Muito bom, nós vamos caminhar então agora para o tópico de número 2, que tem como tema sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Pastor Ivaldo, agora uma outra perspectiva aqui desse texto de Ezequiel 37. O que nós podemos aprender, pastor Ivaldo, em relação ao tópico de número 2? É interessante que aquilo que Deus quebra, ele mesmo conserta. Aquilo que ele espalha, ele novamente volta a juntar. Pela aquela visão que ele estava dando e pela ressurreição daqueles daqueles cadáveres, daqueles ossos secos, daquele vale de esqueletos, quando o próprio Deus dá a Ezequiel a autoridade de profetizar aqueles ossos para que voltassem a ter vida, tudo aquilo traz um simbolismo da restauração nacional de Israel, uma restauração política, uma restauração nacional e uma restauração também espiritual. Logicamente que dentro do contexto já dá para nós percebermos Deus trazendo uma palavra de esperança para aquele povo que estava desesperançado, desesperançado. O tópico de número 2 vai trazer para nós justamente esse conhecimento sobre, digamos, esse espalhamento, que é o mesmo significado de diáspora. E a gente vai perceber Israel passando por esses momentos de ser escravos, atormentados por nações, inclusive como sendo uma condição que já fora predito lá atrás, lá atrás por Moisés. Levítico, capítulo de número 26, versículo 33 a 34, vai dizer, espalhavosei entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Ou seja, o próprio Deus aqui ainda usando o próprio Moisés para falar sobre a necessidade que existia do povo de Israel obedecer os mandamentos do Senhor e obedecendo não iriam passar por esses tipos de situações como passou. Como passou. E é interessante a gente observar que a primeira diáspora ela vai acontecer justamente no ano de 722 a.C. pela Síria quando leva cativo o reino do norte que tinha aí capital Samaria. É bom lembrar que após Salomão Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul e o reino do norte por ter os seus governantes pessoas que foram desobedientes ao Senhor nosso Deus que não atentaram para os mandamentos do Senhor logo o juízo veio de forma mais rápida e quem Deus usa naquele momento para digamos assim oprimir oprimir o reino do norte naquela época foi a Síria e a Síria ela tinha uma metodologia de guerra diferente da Babilônia como eles faziam eles apanhavam seus prisioneiros e espalhavam pelas nações pelas nações para que para que não existisse a possibilidade de de forças de unirem forças então a história vai dizer que muitos dos judeus que foram espalhados por esse por essa prática de guerra da Síria nunca mais puderam voltar a sua terra a segunda vai acontecer justamente com o reino do sul judar Jerusalém justamente nesse período de 605 agora pela Babilônia é a segunda diáspora e nós vamos ver também uma terceira diáspora já após a vinda de Cristo na terra ali no ano 70 quando o general Tito ele entra em Jerusalém ele cerca Jerusalém ali num período mais ou menos de 5 a 6 meses e aí depois destrói Jerusalém e a própria história vai dizer Flávio José vai dizer que muitos judeus que tentavam voltar eles eram mortos ou seja eles foram impedidos inteiramente de retornarem a sua terra natal isso quer dizer o que que eles foram espalhados inteiramente pelo mundo pelo mundo mas aí no ponto de número 2 e eu faço questão de ler porque é uma questão bem histórica está na sua lição sobre o renascer de Israel o retorno dos judeus a que se refere a profecia de respeito a segunda diáspora anunciada de antemão pelo senhor Jesus em Lucas 21 24 essa dispersão judaica durou de mil e oitocentos anos sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947 na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha quando foi pronunciada por grande maioria de votos 33 a 14 a favor da partilha da Palestina com 10 abstenções estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel o dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion o primeiro chefe do Estado como ministro de Israel assumiu o governo do país desde então Israel se torna uma nação soberana como cumprimento daquilo que Deus já havia inclusive profetizado por intermédio de Jeremias agora Israel no ano de 1948 se torna de fato e de direito uma nação e o mais importante de tudo isso é que quem estava ali na presidindo aquela reunião era um brasileiro isso quer dizer que a Bíblia diz que aqueles que te abençoam ao Israel serão também abençoados quer dizer que também o nosso Brasil ele será grandemente abençoado porque tem uma boa relação com Israel agora nação Glória a Deus muito bom pastor Ivaldo e vale lembrar também o pastor tratou aqui dessa questão histórica essa perseguição que houve por parte do general Tito e todos os seus guerreiros e soldados isso já estava escrito como foi dito pelo pastor Ivaldo eu lembro agora pastor de Daniel capítulo 9 quando Daniel recebe então a visão das 70 semanas e lá no final o anjo Gabriel diz e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o final será em ruínas e assim aconteceu o povo foi disperso ficou muitos anos o comentarista que traz os dados mais de 1800 anos essa diáspora foi uma das mais longas e vale ressaltar aqui também o ponto de vista escatológico da visão de Ezequiel existe dentro da visão do vale de ossos secos esta metáfora justamente esse retorno então são três partes divididas aqui a primeira parte é o retorno é quando os ossos se juntam novamente indicando então o retorno daquele povo isso acontece com o chamado movimento sionista que antecede essa oficialização da nação de Israel proclamada como uma nação soberana e esse movimento acontece antes com alguns judeus alguns líderes judeus retornando para a terra de Israel comprando posses comprando terrenos ali veja só como Deus foi trabalhando nesse período e isso foi se cumprindo esses ossos foram vindos cumprindo-se então nesse movimento e também depois que os ossos estão juntos ali vem a segunda parte que é pele que é o nervo que é a carne que diz respeito a essa estrutura governamental essa estrutura política de Israel e como foi bem citado aqui comentado pelo pastor Ivaldo nesta oficialização em 1947 1948 eu clamando então Israel como uma nação soberana mas tem uma terceira parte pastor Ivaldo que é o sopro do espírito e que diz respeito a uma parte muito importante de Israel e que vai ser comentado aqui no tópico de número 3 que fala sobre o milagre do século XX pastor Ivaldo comenta pra nós esse terceiro tópico eu faço questão de ler porque é o nosso nosso recurso a nossa lição e nós não podemos abrir mão das nossas lições inclusive fica aqui uma dica para os nossos professores é muito bom que você leve para suas aulas os seus subsídios leve os seus recursos mas não deixe de usar também a lição da escola bíblica dominical então vejamos o ponto 1 diz o testemunho de Deus para o mundo Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra as potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel a diáspora diz o profeta Jeremias vão desaparecer da terra isso se cumpre hoje Jeremias 30 versículo 11 mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo Israel está aí os ossos secos já reviveram o corpo foi formado mas não havia neles espírito diz a palavra profética do versículo de número 8 é isto que falta hoje em Israel infelizmente Israel não reconheceu Jesus como o Messias e é justamente nesse reconhecimento é que vai vir esse sopro que vai acontecer justamente esse sopro de vida que inclusive você estudou na lição de número 9 quando Jesus vai vir em glória e aí a bíblia diz que eles verão se lamentarão irão chorar irão receber Jesus como o Messias e aí sim haverá vida de fato essa vida espiritual é interessante pastor Eduardo nós observarmos que Deus ele usa a Síria Deus ele usa a Babilônia Deus ele vai usar ali o general Tito como suas ferramentas para punir Israel mas essas nações também não deixam de serem punidas pelo próprio pelo próprio Deus ou seja isso nos traz uma lição muito importante muito importante abrindo um parêntese de repente eu posso olhar para alguém que está passando por um grande momento de luta espiritual qual deve ser o meu comportamento como cristão eu devo orar por ele eu devo fazer de tudo com amor para ajudar essa pessoa e não é porque eu sou espiritual que eu já entendi que ele está passando por uma situação difícil está sendo provado por Deus que eu vá me exaltar cuidado porque se é Deus que está provando deixemos com Deus para que Deus ele haja da forma como ele quer para que não aconteça aqui como aconteceram com essas essas nações que foram ali instrumentos de Deus para punição para juízo em Israel mas depois acabaram que e ainda até hoje como a Síria passa por grandes momentos de aflição fruto de consequência desses exageros o ponto de número 2 diz o status de Jerusalém entre as nações as potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém entre outras coisas Israel é um estado soberano desde 1948 uma nação reconhecida pelas nações unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora mas está ainda sob pressão internacional Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem como pronunciou Jesus em Lucas 21 e 24 já vou ler também aqui o ponto 3 que fala sobre a restauração espiritual quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus aí ocorrerá a restauração espiritual e Zacarias ele vai falar muito bem sobre essa restauração espiritual a palavra profética vislumbra essa promessa no versículo de número 14 é o que falta no momento em Israel devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém veja o que Jeremias fala no capítulo 30 versículo 11 porque eu sou contigo diz o Senhor para te salvar porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei a ti porém não darei fim mas cartigartiei com medida e de todo não te terei por inocente e Zacarias 12 10 fala mas sobre a casa de Davi sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito e é interessante também nós citarmos aqui o salmo de número 122 versículo 6 que diz orai pela paz de Jerusalém prosperarão aqueles que te amam então Israel já recebeu toda a reconstituição falando-se da metáfora ali do corpo seco já está ali com os nervos já está ali com a carne já está ali com a pele mas falta o espírito mas esta profecia está para acontecer Israel é o relógio do mundo e nós como igreja precisamos estar atentos aos acontecimentos para que também estejamos cientes da volta de Jesus que é também uma condição que está muito relacionada aos acontecimentos da nação de Israel muito bem pastor Ivaldo e para nós encerrarmos então aqui fica aqui uma pergunta né eu acho que como aluno estou aprendendo muito hoje aqui também vou deixar uma pergunta aqui em relação a esse último tópico muitos ouviram falar pastor Ivaldo que essa parte espiritual de Israel se cumpriria na construção do templo assim que o terceiro templo fosse construído em Jerusalém então seria restituído mas o que nós aprendemos hoje na lição que vai para além disso né pastor não é somente a construção do tempo tem outras coisas mais que precisam acontecer como aí o fim da grande tribulação como que nós podemos interpretar pastor essa restauração totalitária da parte espiritual de Israel o que dá para nós entendermos porque são assuntos escatológicos né é que essa restauração espiritual total de Israel ela virá com reconhecimento de Jesus como sendo o Messias no entanto que no final da grande tribulação que terá ali uma duração de sete anos dividido em duas partes três anos e meio e três anos e meio no final dos últimos três anos e meio quando Israel novamente estará sobre ali um cerco de potências das grandes potências do mundo a Bíblia diz que Jesus virá em glória e todo olho o verá a tecnologia vai nos dar esse suporte antes se tinha muito essas dúvidas e agora como é que vai ser isso hoje você está me vendo eu não sei onde você está em que parte do mundo você está de repente você está estudando a escola bíblica a lição da escola bíblica dominical conosco que estamos aqui no sul do Brasil Jesus estará vindo em glória sob o monte das oliveiras Israel vai reconhecer ali Jesus porque Jesus ele vai os escritos dizem que ele vai fazer questão de mostrar ali as marcas da mão a sua coxa que estará rei dos reis e senhor dos senhores e como muito bem frisou Zacarias ali haverá um um planteamento um arrependimento nacional por esse reconhecimento agora do Messias e por não ter reconhecido anteriormente o que se entende também pela questão da construção do templo que o templo de Israel é uma condição também que vai ser proposta e que isso pode acontecer a qualquer momento inclusive os preparativos já estão muito bem organizados e é uma questão apenas de tempo para que essa construção ela aconteça mas ainda assim não será nesse período essa restauração espiritual Israel vai ter que passar ainda por mais uma prensazinha para que de fato reconheça Jesus quando o vir em glória muito bem muito obrigado pastor Ivaldo pelas preciosas explicações e pelos preciosos comentários em relação a nossa lição de número 10 eu quero ler para nós terminarmos a conclusão que nos diz o seguinte nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas Israel sobreviveu a todas as interpéries da vida e existe como nação soberana desde 1948 a visão do vale de ossos secos revela a situação dos judeus na diáspora e ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra que Deus abençoe meus amados irmãos foi um prazer estar com vocês eu quero já franquear novamente aqui a palavra ao pastor Ivaldo para deixar as suas considerações finais pastor Ivaldo que nós possamos fazer como o salmo de número 122 versículo 6 diz orarmos pela paz de Israel uma vez orando pela paz de Israel também a benção de Deus estará sobre as nossas vidas ore por Israel e Deus vai te abençoar grandemente que Deus abençoe você e Deus te abençoe eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ivaldo por esse tempo precioso também o nosso pastor presidente pastor Sérgio meu pior pastor Josias toda a coordenação da escola dominical e que Deus possa lhe abençoar meu irmão você que esteve conosco até agora e que Deus nos preserve que se ele não voltar na semana que vem estaremos novamente aqui para mais uma aula da escola bíblica dominical Deus te abençoe a paz do Senhor Lord e que Deus Amém e o